do SESC Pernambuco, requerimento de número 970 de 2022, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Para compor a mesa, convido a autora do requerimento, senhora vereadora Cida Pedrosa. Convido o presidente do SESC Pernambuco, Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho. Convido o excelentíssimo senhor Gilberto Freire Neto, secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, neste ato representando o Governo do Estado. E convido o excelentíssimo senhor Rafael Dubê, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, neste ato representando a Prefeitura da Cidade do Recife. Convido a excelentíssima senhora Adriana Rocha, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional. Neste momento, convido a todos para que, em posição de redação, respeito, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileira. O 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 Hino Nacional Brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor Osvaldo Ramos, diretor do SESC, o senhor Carlos Calado, também diretor do SESC, o senhor Elísio Silva e José Neto Oliveira, também diretores do SESC, do SENAC, perdão. Do SENAC. Convido, neste momento, a vereadora Cida Pedrosa, autora do requerimento, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Boa tarde a todas as pessoas que se encontram nessa sala e que vieram homenagear, juntos com a gente, uma das instituições mais importantes do Brasil. Gostaria de começar fazendo minha saudação ao presidente desta sessão, o queridíssimo vereador Heriberto Rafael, um companheiro de legislatura sempre pronto a colaborar e, principalmente, a ajudar os neófitos, as neófitas como eu, que começou agora. Uma honra enorme dividir essa legislatura com o senhor. Quero cumprimentar o senhor Bernardo Peixoto do Santos Oliveira Sobrinho, queridíssimo presidente do SESC Pernambuco, que vem honrando todo o legado que essa instituição traz para o nosso Estado. Quero cumprimentar com muito carinho o excelentíssimo senhor Gilberto Freire Neto, secretário estadual de Cultura, que muito nos honra aqui com a sua presença. Cumprimentar a queridíssima Adriana Falcão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, uma mulher que tem feito um trabalho belíssimo, principalmente no que diz respeito ao empoderamento financeiro, econômico das mulheres. Cumprimentar aqui também dois colegas vereadores que estão aqui presentes. Obrigada, querido Jô, por a água. Cumprimentar Paulo Muniz, vereador dessa casa, que se encontra aqui presente, e o queridíssimo Hélio Guabiraba, vice-presidente dessa casa. Gostaria também de fazer uma saudação especial à Cacau de Paula e ao companheiro Muniz, vereadores ou secretário e secretária que tanto têm feito pela cidade do Recife. Senhoras e senhores, me permitam que eu vou começar poetizando. No meu livro, O Solo para Vialejo, eu digo, da cor da cidade que dormia, da cor da cidade que se via, da cor da cidade que se pensava. E eu acrescento aqui agora, nessa sessão, da cor da cidade que se construía. Assim, eu vejo o SESC, o SESC Pernambuco, um lugar onde a sociedade, um lugar onde as cidades são pensadas e construídas, um lugar onde se trabalha e se faz poesia. Portanto, vejo o SESC como lugar de todas e todos, para todas e para todos. O Serviço Social do Comércio tem seu marco originário no Brasil em 13 de setembro de 1946, instituído pelo Decreto-Lei nº 9.853, fruto da Carta da Paz Social, elaborada por um grupo de empresários que participaram, participaram em 1945, da Conferência Nacional das Classes Produtoras em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eles buscavam minimizar os efeitos da Segunda Guerra Mundial e promover o crescimento social do Brasil. Vale salientar, senhoras e senhores, que essa carta continua atualíssima. Se a gente lê essa carta, tem vontade de ter claro que ela precisa, mais do que nunca, ser lida e executada. Em Pernambuco, o SESC iniciou sua função social em 5 de março de 1947, no edifício Ouro Branco, na Rua Nova, um edifício que, inclusive, é muito bonito, esquina com a Rua da Palma, no bairro de Santo Antônio, no coração do Recife. Na verdade, o SESC tem uma característica interessante. Ele sempre se perfila, ou no coração da cidade, na sua área central, ou vai para a sua periferia para juntar pessoas que precisam do SESC. Você nunca vê o SESC no lugar mediano. Ou está no centro da cidade, junto dos comerciários, presidente, ou está na periferia para atender a população mais carente. Agora, eu volto de novo à poesia. Em 2022, nesta Câmara de Vereadores, o Recife vem aqui comemorar os 75 anos desta origem, deste marco regulatório. E aí, no meu livro, eu cito uma música, que é a Marcha dos Sargentos da Marinha, que diz assim, Qual cisne branco em noite de lua vai deslizando num lago azul, o meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Outra vez, eu recorro ao meu livro e encontro outro paralelo. Assim como no meu solo para Vialejo, o SESC transita do litoral ao sertão, do mar às montanhas. Transformar a vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo para melhor oferecer atividades de lazer, esporte, educação, saúde, cultura e assistência. Esse tem sido um propósito desta instituição privada, mantida pelos empresários do comércio, de bens, serviços e turismo, que atende milhões de pessoas nos quatro cantos deste país. Em Pernambuco, de modo ininterrupto, trabalha para garantir qualidade de vida aos comerciários, suas famílias e à população em geral. Hoje, o Estado conta com 24 unidades operacionais distribuídas do litoral ao sertão. O SESC materializa sua presença por meio das unidades de Santo Amaro, Santa Rita, Casa Amarela, Restaurante do SESC no Shopping Rio Mar, todas essas em Recife. E tem na região metropolitana o SESC em São Lourenço da Mata e em Piedade, que é aqui tão pertinho da gente. Também ele desce Sertão, Agreste e Mata Norte, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Petrolina, Surubim, Belo Jardim, Buíque, Minha Bodocó, Minha Querida Bodocó, Araripina, Floresta, Pesqueira e Goiana. A rede possui também dois hotéis, um em Guarangã e Raiunis e outro em Triunfo. E está construindo um hotel belíssimo, em Serenhaim, um hotel denominado Guadalupe. Está construindo também uma nova unidade do SESC em Serra Talhada, Boca do Pajeú. Além das unidades fixas, a instituição percorre o Estado com suas unidades móveis, Odonto SESC, Biblio SESC e Teatro SESC. O Biblio SESC é absolutamente importante. Leva o livro, senhoras e senhores, leva o livro para as mais longe cidades de Pernambuco. Tem ideia do que é chegar aquela carretona maravilhosa, cheia de livros, com uma biblioteca ambulante? Isso é emoção pura. E, por entender a importância do Biblio SESC, o nosso mandato destinou uma emenda um valor módico, porque o direito que os vereadores têm a emendas é muito pequeno, para o Biblio SESC, por entendermos a quão importante é essa atividade. Eu dizia ali ao presidente que queria muito que a gente tivesse direito a muitos valores de emendas, porque, ao tê-los, ao ter esses valores, essas possibilidades de valores, nós poderíamos aportar muito mais recurso para esta, que é uma instituição que, mais do que nunca, precisa existir em todos os confins desse país. Diz a carta, em um dos seus parágrafos, voltando à carta pela paz, confiando... Vê que coisa linda, gente. Confiando na solidariedade dos elementos que contribuem para a grandeza do Brasil em toda a vastidão dos seus territórios, os signatários desta carta esperam em um clima de cooperação, fraternidade e respeito recíproco, e na união de todas as forças vivas e conscientes da nação, será possível estabelecer liberdades públicas, manter o equilíbrio social e conquistar para a nossa pátria o respeito e a admiração de todos os povos. Gente, este é um texto que continua vivo e vívido até hoje. Não é necessário caminhar muito para se perceber a importância e a força do trabalho empreendido pelo SESC em Recife e no nosso Estado. Pessoas de todas as idades dialogam entre si por meio de ações intergeracionais. Na verdade, quem melhor trabalha à terceira idade no Brasil é o SESC. Programas como a atenção básica para crianças, jovens, adultos e idosos. O SESC em Pernambuco pode ser reconhecido pela qualidade de suas escolas, de seus equipamentos e dos seus centros culturais, de seus complexos esportivos e de lazer, pela qualidade dos serviços dos hotéis, nos restaurantes, pela ação pioneira do serviço de assistente social para e com pessoas de terceira idade. muitas, muitas fatias do céu do meu Pernambuco eu tive a oportunidade de ver, rever, conhecer, como escritora e como curadora de literatura que fui desta instituição por mais de oito anos. Este Pernambuco, e neste Pernambuco, eu sou testemunha presencial da força do trabalho, da relação com os públicos, do trabalho de formação por meio das artes e da educação. Foi o primeiro do Brasil, o de Pernambuco foi o primeiro do Brasil com políticas de assistência para a pessoa idosa na unidade do SESC Casa Amarela, em Recife. Este trabalho é até hoje, até hoje, respeitado e visto como referência em todo o Brasil. Vou falar agora, senhoras, vou dar uma pulada no meu discurso para diminuir, vou falar agora de uma coisa extremamente importante. A gente está vendo o Brasil passar fome novamente. Infelizmente, o Brasil volta a fazer parte da linha da miséria. E o SESC tem um trabalho belíssimo com o Banco de Alimentos. E, quando a gente fala em alimentos, a gente fala de diminuir a fome das pessoas, e as pessoas têm passado fome. O Banco de Alimentos atende inúmeras instituições de assistência social nas cidades do Recife, Jabuatão dos Guararapes, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde e Petrolina. As pessoas em sua dimensão plena, na sua entereza humana, porque não existe humanidade quando as pessoas passam fome. E o SESC chega junto também dessa relação direta com aqueles que mais necessitam. É uma tarefa complexa detalhar o cotidiano do SESC de Pernambuco por sua grandeza e por sua natureza sistêmica. Eu costumo dizer, Carreiro costuma dizer, eu repito, o SESC é o Ministério da Cultura do Brasil. E, em Pernambuco, às vezes, ele investe em cultura muito mais, às vezes, que até a gente tem nas estruturas do Estado. Então, esta é uma instituição que a gente tem que ter por perto, e tem que ter ela sólida, firme, para que a gente possa, de verdade, implementar políticas públicas de cultura, políticas públicas sociais, de turismo diferenciado. Por isso, em meu mandato, tomei a iniciativa de realizar esta sessão solene, em homenagem a esta instituição singular e plural, única e diferenciada. E eu estou muito emocionada, porque eu dizia ao presidente do SESC, a minha formação de poeta teve o apoio fundamental dessa instituição. Por, acho que, quase dez anos, eu fiz curadorias para o SESC, e pude dividir emoções da arte, da literatura, da arte da palavra, em todo o meu Pernambuco. E o como, não vou esquecer nunca, presidente, em Buíque, uma criança puxando a minha saia e dizendo você está viva? Porque aquela criança nunca tinha visto um escritor vivo. Os escritores para ela estavam no livro. Os escritores estavam no livro. E eram os escritores mortos. E eu era uma escritora viva. Então, você se deparar com uma situação dessa, é ter a certeza de que a gente está fazendo a construção de um mundo novo e de um tempo novo. Então, eu queria agradecer muito e parabenizar o presidente Bernardo Peixoto e o diretor regional Oswaldo Ramos, que nesta oportunidade conduzem com maestria o nosso SESC. Agora, eu peço licença a Oswaldo e ao presidente Bernardo para citar aqui três pessoas que são muito próximas do meu coração e com quem eu tive muita proximidade ao lidar nas coisas com o SESC. Eu peço licença para cumprimentar o meu querido professor Antônio Inocêncio Lima, que é assessor da presidência. Com ele, eu tive a oportunidade de conhecer melhor Pernambuco. Quero cumprimentar também a professora e amada Tereza Ferraz. E quero cumprimentar a minha amiga amada Rita Marise e, no nome dela, cumprimentar todas e todos que fazem a cultura do SESC. E, abrindo mais um leque aqui, quando a gente se aproxima das pessoas, como a gente tem um encontro de almas. E eu digo que eu ganho gente de presente. E eu conheço o Rudimar há mais de 20 anos, mas nós nunca tínhamos trabalhado juntos. O ano passado, a gente trabalhou juntos, eu e o Rudimar. E aí eu quero dizer que eu ganhei de presente um grande amigo, o Rudimar. Meu carinho, meu carinho. E, finalmente, dizer assim, como Paula tem contribuído para que sonhos sejam realizados. Paulinha, parabéns pela condição. Finalmente, quero fazer aqui uma saudosa e próxima consideração. Quero trazer para nós um homem que eu respeito muito e que está no céu das pessoas boas. Quero trazer para nós aqui o professor Josias Albuquerque. Um homem que dedicou sua vida ao Fé Comércio, ao Sistema S do Brasil. Com esse registro, agradeço a todas e todos aqui presentes. E digo, viva, viva, vida longa ao Sesc Pernambuco, que venham mais 75, mais 75, mais 75, porque essa instituição é necessária. Muito obrigada. Aproveito para registrar a presença a presença de Felipe Freire, presidente do Sindicato do Comércio de Jaboatão. Citar a presença do excelentíssimo senhor Alberes Lopes, secretário estadual de Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco. E saudar a vereadora Liana Cirne, também presente nesta solenidade. Convidar a todos para assistirmos a apresentação de um vídeo institucional apresentando o Sesc Pernambuco, gravado antes da pandemia. Qualidade de vida é ter saúde. A educação é o caminho para a cidadania. O acesso à cultura proporciona o crescimento social e intelectual. O lazer renova as energias, traz satisfação e impulsiona sorrisos. O Sesc é saúde. educação. Educação. Cultura. E lazer. O Sesc é bem-estar. Aqui, pessoas transformam pessoas. E o que existe de mais precioso são os sorrisos que brotam dessa transformação. O Sesc é bem-estar. O Sesc é bem-estar. O Sesc é bem-estar. O Sesc é bem-estar. Neste momento, convido a vereadora Cida Pedrosa para que faça a entrega de um diploma em homenagem ao aniversário de 75 anos do Sesc Pernambuco. Neste ato, sendo representado pelo seu presidente, senhor Bernardo Peixoto. Aplausos. 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 Neste momento, gostaria de registrar a presença do Sr. Ozeias, presidente do Cincofarma e também diretor da FEComércio. Bem como o Sr. Roberto França e Cleide Pimentel, chefe de gabinete da FEComércio. Convido a todos para acompanharmos a exibição de um novo vídeo. Uma ótima tarde a todas e a todos. Gostaria de levar meus cumprimentos à vereadora Cida Pedrosa, autora da proposta dessa sessão solene. Em nome dela, cumprimentar todos os demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal do Recife. Saúdo também o presidente do Serviço Social do Comércio em Pernambuco, Bernardo Peixoto. E em nome do Bernardo, estendo essa saudação a todos os integrantes do Sistema S presentes na sessão. Foi com muita alegria que recebi esse convite para participar desta solenidade de homenagem aos 75 anos de atuação do SESC em nosso Estado. São múltiplos e absolutamente relevantes os serviços prestados por esta entidade aos pernambucanos. Sabemos que o Serviço Social do Comércio é mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, e que tem como missão proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores e familiares. Mas a atuação do SESC vai muito além, beneficiando por intermédio dos programas em educação, esporte, saúde, lazer, cultura e assistência à população em geral, tanto da região metropolitana do Recife quanto dos municípios do interior do Estado. É uma contribuição direta para a construção da cidadania e do bem-estar social. Deste modo, parabenizo a todos e a todas que fazem o SESC Pernambuco pelos seus 75 anos e desejo vida longa a esta equidade tão importante para o nosso Estado. Um grande abraço. Infelizmente, não pude estar aí num momento tão importante que essa solenidade em homenagem aos 75 anos do SESC, essa instituição que faz tão bem a Pernambuco há décadas, exatamente trazendo uma das questões mais importantes para qualquer pessoa, que é a formação, através da educação de excelência fornecida pelo SESC, mas da cultura, do lazer, da saúde, questões tão fundamentais para a vida cotidiana das pessoas. E saber que essa iniciativa dessa solenidade partiu da vereadora Cida Pedrosa, que é minha camarada e amiga, que interage com o SESC há tantos anos, que faz parceria, desenvolve parcerias com o SESC, contribuindo para o desenvolvimento, para a sustentabilidade que o povo de Pernambuco tanto merece. Por isso, meus parabéns a você, Cida, a Bernardo, que preside o SESC nesse momento, com a certeza que vocês vão escrever mais belas páginas da história do SESC nos próximos anos. Um grande beijo, firme na luta. Convido o senhor Bernardo Peixoto, presidente do SESC Pernambuco, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Já me permitiram tirar a máscara. Em breve, todo mundo vai fazer esses gestos, se Deus quiser. É muito difícil falar depois de uma escritora, e uma poetisa fala, um engenheiro falar depois. Isso é muito difícil, não é? A comparação vai ser grande. E que ganhou o prêmio Jabuti, não é? Melhor livro do Brasil no ano de 2020. Vê que felicidade Pernambuco tem de ter uma poetisa do calibre de Cida. Fico muito feliz. Queria saudar o vereador Heriberto Rafael, presidente desta Assembleia. Gilberto Freire, secretário representando o governador, que, inclusive, hoje de manhã estávamos juntos, assinando um convênio com o Exército Brasileiro, onde vão investir, aqui em Pernambuco, mais de um bilhão de reais em uma escola de sargento, que vai reunir todas as escolas de sargento do Brasil todinho, e vai ser construído aqui em Pernambuco, em nenhum único lugar, e vai ser considerado a maior escola do Exército do mundo. A Adriana, também representando a Prefeitura do Recife. Rafael Dubê, também um grande parceiro. Nós, segundo o nosso prefeito do Recife, a Prefeitura do Recife tem como o Sistema Fé Comércio S. Senac, como o maior parceiro da Prefeitura do Recife. Nós ficamos muito felizes com isso. A Adriana Rocha, já falei. Meus diretores da Fé Comércio, do qual tem nos ajudado muito, como o Ozea, o Filipe, o Francisco, o Francisco, não é? Roberto, Roberto, toda vez eu troco o nome de Roberto. E os diretores do Senac, através de... o Rogério Givão está ali, o Saulo, todos os funcionários do Senac, e o Oswaldo, todos os funcionários do SESC. E a nossa chefe de gabinete, todos os funcionários da Fé Comércio. E isso, nós, este grupo, dessas quatro pessoas, Heriberto, são o nosso conselho maior. Então, todas as decisões administrativas, antes de passar pela nossa diretoria da Fé Comércio, são tomadas em conjunto. Então, isso é muito importante, esse tipo de decisões. Depois que a Cida falou, todo o sistema do Senac, não tem muito o que falar. O que eu queria falar, Cida, é alguns... promenor... alguns detalhes de algumas obras do SESC. Por exemplo, o SESC de Seriaen, ou a Praia de Guadalupe, estamos investindo mais de 130 milhões de reais. É um hotel de fomento, hotel onde vai levar desenvolvimento para toda a região. Hoje, já estamos treinando 350 jovens daquela região para participar, não só do hotel, que nós vamos contratar 130 pessoas, e 300 indiretas, 130 direto e 300 indiretas, mas para toda a região, e os grandes investimentos que estão sendo feitos na região. E também vamos inaugurar ainda em março, em março, não é, Cleide, a inauguração do SESC Cais de Santa Rita, acredito que... É um SESC onde vai atender, como a senhora falou, dentro da cidade, para atender as pessoas do comerciário. São 3 mil... capacidade de 3 mil refeições por dia, e 300 atendimentos médicos por dia, com 11 médicos atendendo a nossa capacidade. Temos o... Eu só estou dizendo alguns, são mais de 12 ou 13 grandes obras que nós estamos fazendo. São mais de 250 milhões de reais nesses três anos de investimento do SESC em Pernambuco. Temos o SESC de Serra Talhada, onde investimos mais de 20 milhões de reais, onde vai atender uma região onde tem, só em Serra Talhada, mais de 10 mil universitários. Nós fizemos uma pesquisa e vimos uma necessidade de ter um lazer para os estudantes no final de semana, nos feriados. Então, nós estamos contribuindo com essa desenvoltura para esse jovem que tanto nos honra lá no sertão com esses estudos, que tudo depende da educação, como a senhora falou, Cida. Só o parque aquático mesmo lá tem mais de 5 mil metros quadrados, e onde vai ser feita a Expor Serra, que vai ser realizada lá a partir deste ano. Temos o aqui no Recife, eu peguei alguns dados aqui no Recife, atendemos também 120 cidades de Pernambuco através só do SESC, o Sistema Fecometre, SESC, Senat, só o SESC atende 120 cidades aqui de Pernambuco, ou seja, mais de dois terços de Pernambuco. O SESC de Pernambuco, em termos de Pernambuco, atendemos 18 milhões de pessoas nesses três anos. Aí, às vezes, as pessoas... 18 milhões, Pernambuco só tem 9,5 milhões de habitantes? Pois é, porque tem pessoas que é atendida duas, três, quatro, cinco vezes, cada vez que ele vai no sistema, ele é atendido, se conta uma vez. Temos também aqui no Recife, vamos fazer agora o Centro de Cultura de Santo Amaro, Centro Cultural de Santo Amaro, onde era a antiga sede do SESC, nós passamos para o prédio da Fé Comércio, onde lá a sede, hoje é Fé Comércio SESC Senat, então, aquela área, nós vamos fazer um Centro Cultural aqui de Santa Amaro, aqui dentro do Recife. Isso vai ser um centro fantástico para os recifenses. Temos também aqui em Recife, esse de Cais de Santa Rita, estamos fazendo a reforma do prédio, o primeiro prédio do sistema Fé Comércio, que é na Visconde do Sul Assuna, onde temos lá o restaurante Senat, que lá também faz parte do sistema. Temos outros grandes investimentos aqui em Recife. Eu estou falando isso porque é de Recife. Por exemplo, do Senac, nós temos um investimento de mais de 40 milhões de reais no edifício São Diego, onde vamos dar oportunidade em torno de 5 mil matrículas por ano. E isso nos honra com esses 75 anos do SESC. Nos honra ser o presidente dessa instituição que tanto nos leva às alegrias. Temos também o SESC de Goiânia, que você não sabe a alegria que quando você vê uns jovens, crianças cantando em inglês lá, que tem bilíngue, você não sabe a alegria que nos dá. Aí, às vezes, algumas pessoas dizem, quanto você ganha para trabalhar lá? Não ganho nada. Eu ganho, é a felicidade de estar aqui, agora, honrando o nome do sistema. Mostrando o que o sistema faz, que é sustentado pelo empresário do comércio de Pernambuco. Não existe dinheiro do governo. Tudo aqui é privado, Heriberto. Essa fantástica obra que faz todo o sistema S do país todo é mantida pelo empresário. o SESC Senai pelo comércio, o SESI e o SESI e o SESI e o SESI pela indústria, e o da agricultura, e o do transporte também. Então, a gente fica muito honrado em representar isso. Agora, nada disso, nada, eu não estaria aqui agora se não tivesse lá atrás o nome Josias Albuquerque. Foi ele. Foi ele que nos ensinou, ele que me preparou esses anos para dar continuidade a um trabalho fantástico que é hoje. É o maior investimento do Brasil, em termos de SESC, o SESC de Guadalupe, a maior obra do SESC no Brasil. Olha que a gente só representa 2,5% do Brasil, do SESC do Brasil, 2,5%, mas nossa produção representa quase 4%. Isso é o custo-benefício, isso é graças ao trabalho dos funcionários que tanto amam essa instituição, Sida. como você falou aqui, que se orgulhava de participar. Ela é nossa baluarte, ela falou aqui, mas ela nos ajuda muito mais. Ela está desde lá atrás, Sida, levando cultura. Segundo o ex-nosso amigo Suassuna, Ariano, Ariano Suassuna, que é parente, primo, se não me engano, de Gilberto Freire, ele dizia que o SESC de Pernambuco levava mais cultura do que o Estado de Pernambuco. E isso não quer dizer que o Estado leve, não é, porque a gente faz parceria com o Estado, a gente faz parceria com as prefeituras, e isso nos engrandece muito, e nós ficamos muito orgulhosos disso, Sida. Fico muito feliz, muito feliz mesmo, em estar aqui agora, ao seu lado, recebendo essa homenagem em nome do SESC. Muito obrigado a todos vocês, e obrigado ao nosso diretor também, o Alberes, que é um grande parceiro do sistema, o Fé Comércio também, o Paulinho, tem tantos outros aqui, eu nem vou dizer mais nomes, porque senão a gente esquece de alguns nomes. Olha, já esqueci, Morelo, Morelo que nos levou lá para a Colômbia, e aconteceu uma coisa, vou contar uma historiezinha para o Morelo, Morelo já foi umas 30 vezes a Colômbia, e a gente duas vezes nos levou para a Colômbia para a gente implementar aqueles projetos lá na Colômbia, chegou lá uma vez, a polícia pegou ele e levou lá para dentro, o que é que você tanto faz aqui? Eu digo, eita, pegou o traficante, Morelo. E a gente fica feliz, não é, Morelo? Ele agora mesmo levou o prefeito, e em breve vamos levar mais uma equipe do SESC e do SENAC para aprender com nossos irmãos colombianos. Muito obrigado a todos vocês, e uma boa tarde a todos. Agradecer a todos vocês, e a gente vai fazer mais uma equipe do SESC e do SENAC. Agradecer a todos vocês, e a gente vai fazer mais uma equipe do SESC e do SENAC. para o secretário de Cultura da cidade do Recife, e registrar a presença de Círia, Círia, perdão, tenho certeza que vou errar a pronúncia, é Aint? Ailt. Círia Ailt, secretária executiva de desenvolvimento econômico de Pernambuco. E convidar a todos, agora para um momento bastante especial, onde assistiremos a apresentação musical a ser realizada pelo Grupo de Câmara do SESC Piedade. Círia Ailt. Círia Ailt. Círia Ailt. Amém. 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 Percorro bairros distantes Sempre a escutar Luanda, Luanda Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. Onde está, onde está, é amor e preto, a pina. 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 Vocês podem cantar também agora Falam tanto que o meu bloco está Vindo a Deus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar Do seu povo se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras não perdi Não deixam que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz O pastorio da vida simular É lindo ver o dia amanhecer Com violões e pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil O carnaval melhor do meu Brasil O carnaval melhor do meu Brasil Parabenizar o grupo de câmara do Sesc Piedade Obrigado pela belíssima apresentação realizada Antes de encerrar minhas palavras Queria parabenizar a Bernardo Em seu nome Mas representando a todos que fazem a gestão Todos os funcionários do Sesc Pelo êxito nessa gestão Principalmente num momento tão difícil Como esse momento que nós atravessamos Nos últimos anos Estamos passando ainda mais Já num momento um pouco melhor E como você falou bem ali Na tribuna Com a esperança de que em breve Estejamos todos sem máscara Mas passar por esse momento Foi um desafio muito grande Para todas as pessoas Que estiveram à frente de gestões E fazer neste momento Tantos investimentos Fazendo crescer tanto o nosso estado Ajudando tanto a nossa população Nossa cidade É muito gratificante De a gente poder Estar aqui junto Referendando e homenageando Esta instituição Dizer Do papel fundamental Que a gente vê No Sesc Na geração de emprego e renda Na assistência social Na oferta de educação de qualidade Cida Na perpetuação da nossa cultura Como a vereadora muito bem colocou ali E parabenizar Essa vereadora aqui Que de neófita não tem nada Ela é sabida demais Sensível demais Inteligente demais Essa mulher guerreira Que teve essa sensibilidade incrível De trazer a sua homenagem aqui Para essa instituição Mais do que merecida Cida Parabéns em nome de toda a casa Por essa sensibilidade ali E dizer A todos vocês que fazem o Sesc Uma fala que meu pai gosta muito de usar E que realmente reflete muito Esse sentimento nosso Recifense Nosso pernambucano Que é um povo que vive Tantas dificuldades Mas que não se curva Para as dificuldades Enfrenta ela de frente De cabeça erguida Mas sabe se curvar No momento certo Que é no momento de agradecer Muito obrigado a todos vocês Que fazem o Sesc Pernambuco Declaro encerrada A presente reunião Mas antes Vamos ouvir o hino Da nossa cidade Do Recife Maldicéria 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 Toda vez Em destinos da história Se desenha No teu nome de luz Decida De claridade Recife Sonhar no ar Lentária Música 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 Neste momento declaro encerrada a presente reunião e convido a todos e a todas para um coquetel no Salão Nobre e convoco os senhores vereadores para reunião ordinária amanhã às 10 horas de manhã Música Música Música